sendo anfitrionados pelo Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. E a novidade de hoje, que é uma novidade muito importante, é uma notícia significativa para a ciência brasileira e, por que não, para a ciência mundial. São Paulo começa hoje, hoje, a produzir a vacina Butanvac, a vacina integralmente produzida, fabricada aqui no Brasil. O Butantan começa hoje a produzir o primeiro lote com 1 milhão de doses da Butanvac, a vacina, repito, que será produzida integralmente aqui no Instituto Butantan, sem necessidade de importação de matéria-prima do exterior. O Butantan, nesta primeira etapa, vai produzir 18 milhões de doses da vacina pronta para o uso já na primeira quinzena de junho. quando o processo de aprovação da Anvisa for concluído, evidentemente. Vamos aguardar a aprovação da Anvisa, mas poderemos aplicar imediatamente a vacina Butanvac em todo o Brasil, com a eficácia e a capacidade de proteger as pessoas contra a Covid-19. A tecnologia para a obtenção do insumo da Butanvac é produzida em ovos de galinha, com metodologia dominada plenamente pelo Instituto Butantan há mais de duas décadas e fez do Butantan um dos maiores produtores de vacina do mundo, o maior produtor de vacina do Brasil, da América Latina e do Hemisfério Sul, com o domínio dessa tecnologia que faz a vacina contra a gripe aqui no Brasil. Hoje, o Brasil dá mais um importantíssimo passo na independência científica e tecnológica para a produção de uma vacina em nosso país. A vacina para proteger a população brasileira e salvar vidas. Um ativo da ciência, mas também um ativo econômico, social e um ativo de esperança para os brasileiros. Mas eu deixo aqui um registro, Dimas Covas, antes de passar a palavra a você, para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tenha o senso de urgência para a aprovação da testagem e a aprovação desta vacina. O Brasil segue, infelizmente, perdendo 2.500 vidas todos os dias. Já temos 395 mil mortes no Brasil. Menos burocracia e mais solidariedade. É o que nós esperamos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seguir os critérios científicos, sim. Mas lembrar que nós estamos diante de uma pandemia, de um drama jamais visto, jamais presenciado em nosso país. Senso de urgência. É isso o que esperamos da Anvisa. Com a palavra, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Obrigado, governador. Boa tarde. O dia hoje não poderia ser mais emblemático. E eu gostaria de começar lembrando que há um ano atrás, exatamente em abril do ano passado, o senhor visitou uma fábrica aqui no Butantan para anunciar a parceria com a Sinovac para a vacina Coronavac. Um ano depois, governador, exatamente um ano depois, nós já temos a Coronavac em uso, a vacina que é, nesse momento, a que sustenta o Programa Nacional de Imunização e anunciamos a segunda vacina. Então, a minha emoção, nesse momento, é indizível. Quer dizer, essa oportunidade que nós estamos tendo de mostrar o valor da ciência, o valor do investimento público em ciência, o valor dos institutos, dos nossos institutos de pesquisa, é inestimável. Quer dizer, sei que durante essa jornada houve muito ceticismo, governador. Em ceticismo, inclusive, da comunidade científica, dos meus pares. E a resposta é essa, governador. A resposta é essa. Nós falamos que iniciaríamos a produção muito brevemente e iniciamos a produção hoje. A produção substancial, ainda na fase inicial, obviamente que nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema produtivo, mas já existem hoje, lá na nossa fábrica, um milhão, minimamente um milhão de doses em processamento. Até a primeira quinzena de junho, teremos minimamente 18 milhões de doses. Então, a alegria é imensa. Eu agradeço ao time do Butantan, agradeço ao time que, desde março do ano passado, está empenhado em ter essa vacina. Começamos de uma forma muito discreta, mas fomos prospectando, fomos fazendo parcerias, e o resultado está aqui hoje. A vacina começa a ser produzida integralmente aqui no Brasil. Não dependemos nada, nada de importação, não dependemos nada, nada de licenciamento. Vamos ser autossuficientes. Vamos atender Brasil e podemos atender parte do mundo, que a nossa capacidade de produção é muito grande. Poderíamos chegar a 100 milhões, talvez 150 milhões de vacinas, a partir do segundo semestre deste ano. Eu tenho uma apresentação, uma apresentação muito rápida para efeito de ilustração. Então, essa é a primeira fase que nós iniciamos hoje. Vamos produzir seis lotes de vacinas. Totalizaremos seis milhões. Hoje começamos com o primeiro lote, um milhão de doses. Lá tem a segunda fase, com a data já de previsão, terceira fase, minimamente 18 milhões. Minimamente por quê? Porque nós estamos na perspectiva de ter duas doses por ovo. Podemos ter mais. Então, minimamente teremos 18 milhões naquela data lá prevista. Próximo. Esse é o processo. É um processo que já fazemos para a vacina da gripe. Terminamos a produção da campanha de gripe esse ano com entrega de mais de 80 milhões, produção de mais de 80 milhões de doses. E, portanto, a fábrica, nesse momento, totalmente disponível para essa vacina Butanbach. Esse é o processo. Então, já recebemos os ovos. 520 mil ovos nesse momento. 520 mil ovos. As pessoas, às vezes, não têm a ideia, a dimensão. Esses ovos são submetidos a controle de qualidade, inoculação e incubação. E esse é o processo que nós iniciamos. Colocamos o vírus dentro dos ovos. Esse vírus agora vai se multiplicar e vai permitir que a gente faça todos os estudos subsequentes até, finalmente, a produção das doses de vacina. Próximo. E temos uma outra boa notícia. Quer dizer, além do início da produção, recebemos, ainda essa semana, no dia de anteontem, a certificação da Organização Mundial de Saúde, o que se chama pré-qualificação, para a nossa vacina da influência. Ou seja, a vacina da influência que é produzida nessa fábrica, que, nesse momento, produz a Buntavac, foi pré-qualificada pela Organização Mundial de Saúde. Sofreu um processo de auditoria, processo de análise, que durou praticamente dois anos, e, finalmente, fomos pré-qualificados. Então, essa vacina já nasce em uma fábrica, já previamente pré-qualificada pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, vai nos dar já uma vantagem, já no ponto de partida. Então, é importantíssima essa certificação. Com isso, essa vacina da gripe pode ser introduzida para todo mundo. Pode ser mandada para todos os países do mundo. Próximo. Próximo. E, finalizando a minha apresentação, hoje seria a data de aniversário de Vital Brasil. Então, a nossa homenagem ao nosso fundador, um grande inovador da saúde, fundador do Butantan. Quer dizer, estamos aqui hoje, porque a história começou lá no início do século passado. Então, a minha homenagem a Vital Brasil e aos seus familiares no dia de hoje, que é muito emblemático, no dia em que nós lançamos uma nova vacina. Obrigado.